A coisa que eu mais queria no mundo era poder tirar você dessa cama, Zeca. Mas eu não posso. Eu sinto muito. É melhor ir embora. Por favor, fica. Eu... eu... eu volto outro dia, não é? O meu dia começa quando você chega. E termina quando você vai embora. Eu não posso continuar mentindo pra você, Zeca. Eu não posso. O que eu sinto não é mentira. Não é mentira. Eu não posso continuar mentindo pra mim mesma. Posso. O que eu sinto por você é verdade. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita. Do regalo de terra que o teu dorso ajeita. E dorme serena nos serenos sonhos. Eu te amo, Maria Rita. Eu te amo. Diz alguma coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, diz alguma coisa. Não vai embora, Maria Rita. Maria Rita, não me deixa aqui sozinho, Maria Rita. Me beijo. Me beijo. Mas que o sol resgate. Ô, Terence, você, mas o Tobi, vai lá na casa do agrônomo e me traz essas vacinas. Sim, senhor. Pode botar na minha conta, mais tarde eu passo lá e pago. Tá certo. E você, Tobi, vê lá com a Zé, que tá fartando aí na cozinha, tá? Pode deixar, Pedro. Ô, minha filha. Santinha? Ei, espera um pouco, menino. Santinha! O que diacho deu nela? Ela tava com o rosto coberto, patrão. Alguma coisa que maldita aprontou. O que foi que aconteceu, Zeca? Anda, desembocha. O que que você aprontou dessa vez, Zeca? Santinha passou na sala x-pando, homem. Com o rosto coberto com o véu. Me deixa em paz. Deixar em paz coisa nenhuma. Alguma você aprontou. E eu quero saber. Me larga. Ela conheceu o diabo, meu pai. O diabo que mora aqui dentro. Agora me deixa em paz, por favor. Você vai me deixar em mau lençol com a família dessa moça, viu? Será que já não basta os problemas que eu tenho na vida? Olha! Você agarrou ela, foi? Eu vou pro inferno, Tobio! Não, tô aí, não, tô aí. Vamos. Quer conversar? Agora não. Deixa eu... Deixa eu ficar sozinho aqui. Eu volto mais tarde. Por que que eu fui fazer isso, meu Deus? Por que que eu fui fazer isso? Escolta as dores, espalha cores vivas pelo ar. Assim, dos teus olhos saem cajueiras, sete lagoas, mel e brincadeiras. Espuma as ondas, águas do teu mar. Ela, 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 ela. Ela, ela. Onde é que vem? Onde é que vem? Onde é que vai? Eu faço da minha vida, meu Deus. Eu faço da minha vida. Eu faço, meu Deus. De onde é que faz caixa em sua mão? Eu faço da minha vida, meu Deus. Aустить esquiva Os teus olhos saem cajam 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 ca Oh, rapaz, vambora! Bora, meninada, vai, vai, vai! Chega, 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 chega! Vocês parecem que nunca viram nada, rapaz, é isso? Aquele é o tárgico helicóptero que vai levantar a antena da rádio. Deus que me livre, parece coisa do demo. Coisa do demo por quê? Um troço que voa sem ter asa. Tem hélice, tá lá em cima do aparelho, e gira assim e levanta o bicho. Isso aí não, essas coisas muito modernas, assim. Vambora! Estou preocupada com a nossa santinha, vambora. Preocupada por quê? Ela tá lá rezando com o bicho. Não, isso aí não, não devia ter deixado ela sozinha, não. Eu só deixei porque você disse que tava passando mal, mas já tô arrependido. Oh, mas a safinha sabe se cuidar. Não, aqueles dois lá rezando sozinhos. Deve ter outras pessoas rezando com ela. Depois, no estado que ele está, que margem ele pode fazer pra nossa filha? Ele é um bom moço? Uhum. Tô preocupada à toa, né, Antônio? Ele fica chamando por ela da hora que ele acorda até a hora que ela chega, mãe. Ele tá gostando dela. Mas o destino dela tá traçado. Ela vai ser freira. E isso não pode mudar. Você sossegue, Rosinha. Vai ser freira, mãe. Como que vai ser freira se ela também tá apaixonada por ele? A minha Nossa Senhora dos Aflitos. Me ajude. Ele nunca olhou pra mim. Do jeito que ele olha pra ela, mãe. E essa reza dela, isso é desculpa pros dois se verem. Mas se a mãe dela desconfiar, mãe, essa história acaba em dois tempos. A mãe dela, a mãe dela veio duas vezes rezar junto e agora deixou ela vir sozinha. Ela não tá se importando mais. Ela não tá se importando porque teu irmão levou ela na conversa. Deixa ela desconfiar das verdadeiras intenções dele. Deixa... Ele não é meu irmão. Eu sei. Eu sei, Diacho. Diacho. Filha. Vai. Vai enxugar esse rosto. E eu não quero que teu padrinho te veja assim ou assim. Quero. Patrona de vidão. Vai, 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 vai. Vai. Diacho. Aproveita e passa lá pra apanhar ela. Acha que tem precisão? É, até melhor não facilitar, né? Depois nós estamos no caminho, não custa nada, né? É, custar não custa nada. Eu não vou aproveitar e ter um dedo de prosa com o Lothério. É sempre bom trocar ideias com o vizinho. Você sabe de uma coisa, Anteno? O quê? Eu acho que o Zeca tinha razão quando ele falava dos olhos da nossa santinha. Ela passou a orar de um jeito diferente depois que ela tirou o véu. Os olhos dela brilham. Quando reza pra ele? Quando ela reza pra ele e quando reza na missa também. Vai ver que essa história da energia de Deus passar pelos olhos dela é mesmo verdade, né? Você sabe que eu abri os olhos umas duas, três vezes e eu peguei ele olhando pra ela quando ela rezava? Oh, é. E não era orar de curbeça, não. Era orar de adoração. Eu tenho pra mim que ele acredita mesmo que ela é santa e que vai tirar ele daquela cama. Amém. Amém. Foi Deus que colocou ele no caminho dela, Tero. Foi Deus. É, você tem a razão. Foi mesmo Deus. Colocou pra que ela recobrasse a santidade dela. Porque você pensa bem, um moço que tinha a fama de ser fio do demo, de repente, sem mais nem mesmo, cai de cima do touro e fica aleijado, sem nenhuma esperança de recobrar os movimentos, a não ser por um milagre? Você acha mesmo que nossa fia vai fazer esse milagre, mulher? Vai, Tero, vai. Esse milagre vai salvar a arma dele e vai colocar nossa fia no caminho dela de novo. Deus quis assim. Ah, tá certo. Tá certo. Se Deus quis assim, assim será. Amém. Amém. Tira ele daquela cama pra mim. Tira. Só o Senhor pode fazer esse milagre, meu Deus. Só o Senhor. Tira. Por que você foi fazer isso comigo, Zeca? Hein? Por que? Por que, Zeca? Por que você foi fazer isso? Tira. Música Mas que diacho vocês estão fazendo aqui? A gente tava na cozinha ajudando a minha, avó? Tá certo, tá certo Agora é xispa Ai, avó Não tem área nem meio área Xispa logo daqui A gente vai ficar aqui pra ajudar a senhora a servir essa tropa Eu não preciso de ajuda Vó, já tá tudo pronto, eu vou subir pra me arrumar Mas vai se arrumar pra quê? Olha, avó A senhora não vai querer que eu receba um moço vestido desse jeito Ai, 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 ai Mas não tô gostando nada, nada dessa história Vai se arrumar também, avó Vai se arrumar que a gente cuida de tudo É, avó, a gente cuida aqui de tudo Eu vou apanhar umas flores pra enfeitar a mesa, então, avó Não vai apanhar flores, coisa nenhuma, que a mesa já tá bosta Vocês vão arrumar o que fazer Eu vou apanhar flores, coisa nenhuma, que a gente cuida de tudo Eu vou apanhar flores, coisa nenhuma, que a gente cuida de tudo Tá vendo o fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Tentar brincar, amar, amar, amar Não te entra por dentro e não sai Eu não sei o que foi que ele aprontou, não Só sei que a Santinha passou pela sala desembestada com o véu na cabeça A Tia Lotério chamou ela e ela nem respondeu Ah, essa história de os dois sozinhos, trancados no quarto Sei não A Tia Lotério perguntou pra ele o que tinha acontecido E ele disse que a Santinha conheceu o diabo que mora dentro dele Credo em cruz É bem feito pra ela Sozinha É bem feito mesmo, mãe Ela não procurou? Pois então Não sei que foi o que ele fez, não Mas ele tá arrasado Arrasado e nervoso que só vendo Eu tomei um baita susto com o berro que ele me deu Mas isso aí é tudo culpa do padrinho Você tá maluca, menina? Como é que a culpa é dele? É culpa do padrinho sim, mãe Ela me chamou pra rezar com eles no quarto E ele me botou pra fora É bom É bom pra ele prender Você tá me criticando, menina? Não, não tô criticando, não Tô falando a verdade O senhor Não liga pro que ela tá falando Pra ter um caso que Rosinha tá nervosa Pois é bom ela se acarmar De acho Ô, Tobi Você me tira o carro Que vou eu mesmo buscar essa bendita vacina Isso O almoço tá quase pronto, patrão Eu não quero, não Perdi o apetite Pelo amor de Deus, Rosinha Pelo amor de Deus Pare de responder assim pro seu padrinho Ele não ficou facilitando a vida dos dois? Mas agora é ele que não se queixa Lareira pra acender O céu pra se olhar E tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer Então, quando esses dois aí me disseram que veio um engenheiro E eu calculei que fosse alguém mais velho, né? Pois é, eu me formei faz pouco tempo mesmo, seu prefeito Ó, o senhor pode ficar sossegado Eu trabalho no ramo há muitos anos já Sei Sei Você é do Rio que nem eles? Sou Eu nasci e cresci lá também Só que por causa dos negócios do meu pai Acabou que eu passo parte do tempo lá E a outra aqui em Cuiabá Ah, negócios É, soja Soja? Ó, que interessante, não é, Norberto? É, muito interessante, né, Aurora? Agora, mudando o rumo da conversa O que é que o senhor achou da sede da rádio? Boa Boa pra uma rádio que tá começando Tá de bom tamanho A gente não vai ter problema, não Sim Meu filho, me liga uma coisa Você calcula que dentro de quantos dias Esta rádio entrará no ar? O Norberto atiçou o povo com essa história Tá todo mundo ansioso Olha, a minha parte Eu acho que fica pronta no máximo uns Quatro, cinco dias Depois é com a nossa dupla aqui, ó Ah, gente No máximo em uma semana Eu digo, uma semana, Padre Beto O senhor vai tá no ar rezando Ave Maria Amém Amém Aqui, eu, eu vou levar essa vaga Não dá louca, essa travessa, vó Vocês querem parar de me atormentar? Ô, Josh A gente só tá querendo ajudar, vó Vocês iam machucar muitos e sumir isso da minha vista Anda, chispa, chispa O amigo já tá de saída? Eu ia dar um pulo na cidade pra comprar umas vacinas Mas não tem pressa, não Por favor O senhor se acomode A senhora também, dona Maria Senta aqui, Antônio É mais machinho Senta aqui, Antônio É mais machinho pra você sentar Bom, amor, você deve tá quase pronto Se você está servindo Eu agradeço Mas fica pra outra ocasião Tá certo Tá certo Ó, seu doutor, minha filha O que que tem ela? Onde é que ela tá? Não tô vendo Ah, ela até hoje de manhã aqui Rezou com o meu filho Mas já se foi Oxe Se foi, como? É, deve ter ido a pé A bem da verdade Eu nem cheguei a falar com ela Ela saiu daqui sem se despedir de mim É É, eu acho que ela nem me viu É, é Nós viemos aqui pra apanhar ela É Bom Ela já saiu daqui tem um tempinho Já deve tá chegando lá na fazenda de vocês Aham Bom Então, nesse caso, vamos embora, né Maria? É Ah, que pena vocês chegaram aqui Eu nem servia um cafezinho Um copo d'água Ah, não carece não, seu Lutero Não carece não Fica pra outra ocasião Eu venho aqui pra gente prozear um pouco, né? Ah, certo, tá Vai ser um prazer Eu acompanho vocês até a próxima É, acompanho, é assim De novo É O que que eu faço na minha vida, minha santa? Ei O que que eu faço? Me ajuda a tirar ele daquela cama, minha santa Pelo amor de Deus Me ajuda Me ajuda a tirar ele daquela cama, minha santa Me ajuda Preciso entender Preciso entender Eu amo Preciso entender isso Tô no quarto, mãe Eu e seu pai Passamos Aconteceu alguma coisa? Não, mãe Não aconteceu nada, não Ué Mas se não aconteceu nada Por que que você tá assim? Ah, eu tô assim Tô com pena, mãe Ai, pena do que, filha? Pena do Zeca, mãe É, pena do Zeca Oh, minha avó Não fica assim, minha filha querida Você vai conseguir tirar ele daquela cama Você vai conseguir Amanhã mesmo eu vou lá com você Nós vamos começar uma novena pra ele Eu não vou mais lá, mãe Ah, como é que você não vai? Eu não posso continuar enganando ele dessa maneira, mãe Mas você não tá enganando ninguém Eu não posso fazer esse milagre, mãe Por mais que eu queira, eu não posso fazer esse milagre Maria Rita Tudo que você tem que fazer é ter paciência com você, filha Tenha paciência Esse milagre vai acontecer Ele pode demorar um pouco, mãe Ele vai acontecer, minha filha O que você não pode é perder as esperanças desse jeito Eu vou continuar rezando por ele, mãe Ah, Deus seja louvado, amém É aqui Os pés da santa A senhora, por favor, me deixe sozinha Por favor Fica com Deus, senhor Zeca Trouxe teu almoço Leve embora Não, você não vai começar de novo Vai, senhor Leve embora Eu não tenho culpa das burradas que você faz Eu prefiro Eu prefiro você e todo o resto Ele não quis almoçar? Não, não quis Ainda gritou comigo Isso é ele, Rosinha Tá nervoso Ah, nervoso? Tá nervoso? Por que a gente desconta nela, naquela santinha dele? Larga de ciúme, Rosa Ela tá vindo aqui pra dar um pouco de conforto pra ele Que conforto? Que conforto Se toda vez que ela vai embora, ele fica nesse estado Pelo amor de Deus, Terence Será que é verdade? Tá amorzinho mais complicado, hein, senhor? Ó, não quer comer, padrinho? Ah, já vai começar tudo outra vez? Já começou Agora, Deus que me perdoe Essa santinha, ela é pior do que o diabo Rosinha E não é, mãe Vai lá ver o estado que ele tá Ô, Terence Ô, você me faz favor Você tenta falar com ele Vê se ele serve com você Sim, senhor Eu acho melhor deixar ele sozinho, padrinho Ele tá nervoso Que só vendo Ele vai acabar maltratando o Terence Tá, certo Tá, certo Você senta, Terence Senta pra comigo Você tenta falar com ele Você tenta falar com ele Você tenta falar com ele Pick up the volume Pick up the volume Sony Hi-Fi Sinta o poder Sony Você aceita mais um bocadinho de arroz com galinha? Se eu comer mais um bocadinho só, eu vou estourar Jacira, obrigado Minha filha, por favor Já que você está com a travessa da mão Podia colocar mais um pouquinho? Padre, o senhor não acha que já comeu demais, não? Isso é a gente de falar com o padre Jacira Desculpa, dona Aurora Bom, como vocês estavam dizendo Nós vamos ter que procurar um lugar pra instalar a tal Tena, né? Rebatedora É isso aí que vai chegar de caminhão, né? Sim, seu prefeito Tá chegando logo, logo Vocês vão ter que me explicar direitinho Como é que vai ser esse negócio aí da instalação Pra não me criar problema com o povo aqui da cidade, né? A gente vai dar umas voltas de helicóptero pela região Pra poder escolher um lugar legal, né? Vai ser rápido, é tranquilo Dependendo de onde for Nós vamos precisar de autorização Aí vocês passam lá na prefeitura Pra pegar autorização Sem dúvida, seu prefeito Você pode ficar tranquilo Aceita mais suco de caju, Max? Não, querida, obrigado Eu aceito Eu trouxe a sobremesa Você me devolve essa travessa Pode deixar comigo da minha cabeça Se vocês querem ajudar mesmo Recolhe os pratos sujos da mesa Anda, vai As quatro Ela vai ter que se acostumar com isso Se acostumar com o quê, Mariana? Esse sofrimento Ela tem uma missão na vida dela Ela vai passar por isso muitas e muitas vezes Sofrer dessa maneira, tô de quê? Você falou alguma coisa, Caninho? Nada, não, dona mulher Maldita hora que eu deixei ela ir lá rezar por ele Você não fale bobagem Essa é a missão dela Se eu soubesse que ela ia ficar desse jeito Eu não tinha deixado ela ir Mas... Ô, Anteiro Você não me... A vida não é feita só de felicidade Eu se agradeço a Deus Porque a nossa filha tá sofrendo pela desgraça do outro Não dela Vixe, Maria, dona Mariana Cruz, credo Por que você tá se metendo tanto na conversa? Eu posso saber, Candinha A senhora me desculpe Mas é que eu vi o jeito que a pobrezinha chegou em casa hoje Tava pior do que o dia em que o menino morreu Isso não é vida, dona Mariana Mas nem pra uma santa Eu vou lá falar com ela Vou querer saber essa história direito Não Você vai ficar aqui, quieto, sentado Esse sofrimento faz parte da vida dela Deixa ela sofrer em paz Mariana, sofrer em paz, Mariana Não tá certo, vó Não tá certo por quê? Vocês não queriam ajudar? Pois então Eu já acabei, vó Posso ir lá na sala, ajudar a Aninha a servir o café? Não carece não, viu? A Aninha pode fazer isso sozinha E você capricha nesse fogão aí que tá tudo engordurado? O senhor devia ter chamado a Maria Rosa pra ajudar Maria Rosa não ficou lá na sala se oferecendo pro engenheiro? Vixe Maria, vó Vixe Maria, digo eu E você vê esse bar direito, esse chão Ó aqui, ó Debaixo da mesa, tá tudo sujo Vá aí Ele já foi embora O seu prefeito mandou agradecer a senhora E falou que depois ele passa aqui pra acertar E eles gostaram da comida? Adoraram, né, vó? Graças a Deus E o Marcos, Aninha? O Marcos saiu, mas o Ricardo e o Otávio Foram até o helicóptero Aqui Vamos lá com eles, meninas Vocês não vão pra lugar nenhum Enquanto a minha cozinha não estiver brilhando Vamos Trabalhando aí Barrendo E eu quero ver se arruma aquelas frutas ali Que tá tudo desarrumado Vamos lá Ó aqui a chica de café Vai pegando aqui na mesa Vai lavando logo isso Oh, que lerdeza Vem cá, rapaz Que maluquice foi aquela Às quatro Às quatro atrás de mim Me servindo como se eu fosse um pachato É Vai se acostumando que aqui no paraíso A gente é tratado como rei Pelo menos pra elas Sério Que maravilha, gente, ó Aí, só um aviso Antes que eu me esqueça Tira dessa história aí Aninha, neta da dona Ida E a Maria Rosa Filha do prefeito, São Marcos Pera, o resto? O resto é só escolher Então tá tudo certo, gente Então tá tudo certo Problema nenhum Maravilha, hein? Ah, o tal engenheiro É um molecote, mal Um molecote muito bem apanhado É Eu vi o seu assanhamento com ele Viu, dona Aurora? Marga de besteira, homem Ele tem idade pra ser meu filho Ô, genro Ah, não, mãe Não é possível A senhora não vai começar de novo Com essa história Ô, dona Aurora Você não começa a trançar os seus pauzinhos, não Senão eu vou ser obrigado a brigar com... Ô, dona Aurora Você tá ouvindo o que eu tô falando? O que que tem de mais uma mãe Pensar no futuro da filha? Eu posso saber? E o meu futuro não está na mão de homem nenhum Aliás É bom que a senhora saiba Que eu jamais me casaria por dinheiro, viu? Ah E se um dia eu resolver me casar Pode deixar que eu mesma escolha o marido Tá bom assim, mãe? Você podia ter dormido sem essa, hein, dona Aurora? Ah, esse romantismo é muito bom Quando não se tem que colocar Feijão e arroz na mesa É Você tá reclamando de alguma coisa, hein? Não tô Porque você nunca deixou a faltar nada E se por um acaso eu tivesse deixado fartar? Claro, Norberto Eu ia gostar de você do mesmo jeito Ah, sim De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salva essa voz tão risonha A chuva que teima Eu te amo, Maria Rita Eu te amo Diz alguma coisa, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, diz alguma coisa Eu me perdi nos braços dele, minha santa Eu me perdi nos braços dele Eu não posso esconder isso da senhora Nem da senhora e nem de mim Nem de mim O amor de Deus tá na mesa Eu tô sem fome, pai Larga de bobagem, menina Vem almoçar Eu não quero comer, pai, por favor Eu esqueço tudo, minha santa Eu esqueço tudo o que aconteceu hoje E entrego minha alma pra senhora Eu entrego minha alma pra senhora Se a senhora colocar ele de pé de novo Essa é a minha promessa E concedo essa graça, minha santa E eu prometo pra senhora Que eu sigo meu destino É uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino, é tua senda E eu também